Esse aqui é o Laboratório de Materiais Vítrios, LAMAV, do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Nós começamos já faz um tempinho, 38 anos e meio, nem sempre foi nesse edifício aqui. Começamos numa salinha pequenininha e ao longo dos anos fomos aumentando o espaço físico e também a infraestrutura laboratorial. Nós pertencemos ao CERTEV, que é Center for Research, Technology and Education in Vitrials Materials. Este centro, ele é composto por laboratórios do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos, do Departamento de Física e também laboratórios do Instituto de Física do Campus da USP aqui de São Carlos e da Escola de Engenharia de São Carlos. Finalmente, de laboratórios do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Portanto, são cinco ou seis laboratórios de três universidades, duas instaladas em São Carlos, uma instalada em Araraquara, estando no máximo 30 quilômetros, focalizando os seus trabalhos em materiais vítreos. Dentro dessa categoria, nós temos vidros bioativos, são vidros que podem ser implantados no corpo humano, eles reagem com os fluidos corporais, com a saliva, com plasma e com suor, com água e formam uma camada de hidroxicarbonatoapatita, permitindo a sua colagem automática a ossos e até a tecidos mais moles e flexíveis como cartilagens. São os famosos biovidros, ou quando o vidro é cristalizado de forma controlada, transformando sua estrutura num material policristalino, eles são denominados vitrocerâmicos. E isso leva a um aumento razoável das propriedades mecânicas, térmicas, óticas, químicas, elétricas. Portanto, uma outra grande linha de pesquisa é o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de materiais vitrocerâmicos. Fechando todas as atividades de pesquisa, obviamente, nós temos um forte componente na área de educação e divulgação de ciência. São 14 professores que, no conjunto, orientam por volta de 60 alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e vários pesquisadores em nível de pós-doutorado. Além desse grupo, que, por sinal, é um dos maiores grupos acadêmicos realizando pesquisas na área de materiais vítreos neste planeta, nós temos também a constante visita de professores visitantes. Aqui no Laboratório de Materiais Víteros da UFSCar, nós temos hoje um pesquisador da Colômbia, um pesquisador da Índia e um professor dos Estados Unidos nos visitando. Ainda estamos esperando mais um da Rússia e um da França ainda esse ano. Portanto, trata-se de um grupo bastante internacional, tentando viabilizar este que será um dos maiores centros de pesquisa, tanto científica quanto tecnológica, na área de materiais vítreos. Todo esse conjunto, do chamado Certeve, foi francamente financiado pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a quem nós agradecemos profundamente pelo apoio e confiança. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto